E aí, Tchê! Beleza, pessoal? Estamos aqui de volta. Então, o seguinte, assunto de hoje. Quais as vantagens de comprar um antigo pronto ou um antigo por fazer? O que vocês acham? Chama a vinheta. Então, pessoal, estamos aqui de volta. Hoje, para abordar um assunto aí que alguns inscritos fizeram as perguntas lá nos comentários. Achei prudente a gente fazer um vídeo a respeito, certo? O que é melhor? Comprar um carro pronto ou um carro por fazer? Antes de mais nada, queria pedir para vocês se inscreverem no canal para dar força para a gente aí, tá? Ativa o sininho para receber as notificações. Curte aí. Tem que curtir, pessoal. Quem realmente gostou, dá sua curtida aí. Façam seus comentários, que isso aí ajuda a aquecer o canal, tá bom? E compartilhe. Compartilhe com quem vocês acham que gosta do assunto, que é para nos ajudar aí, beleza? Então, vamos ao assunto de hoje. O primeiro tópico de comprar o carro pronto, digamos que vamos às vantagens e desvantagens, tá? Primeira vantagem, se você pegar um carro de procedência, um carro que tenha sido bem restaurado, vantagem principal, vai só andar. Manter, manutenção periódica, certo? E vai andar. Segunda vantagem, não vai se envolver com reforma, mão de obra, transporte do carro, da mecânica para chapeamento, do chapeamento para elétrica, da elétrica para a mecânica de volta, aquela coisa toda. Você não vai se incomodar com isso aí. São as duas principais vantagens de comprar um carro pronto. Desvantagens de comprar um carro pronto. Primeiro, preço. Você vai pegar um carro pronto aí, independente de modelo, cada modelo tem seu preço, certo? Mas, de acordo com o modelo que você optar, você vai pagar o preço que pedem hoje no mercado, que na grande maioria, o carro estando pronto, ok, só para rodar, não é muito barato. Então, essa é uma das desvantagens, é o preço. Segunda desvantagem de pegar um carro pronto. É, caso você não saiba quem fez, caso não saiba a procedência do carro, e digamos que na hora de comprar você não veja, um carro pronto, muitas vezes, não estou dizendo que todos, tem muito carro muito bem feito, muito bem restaurado, mas tem muitos que vêm com as pegadinhas. Ou seja, um motor que foi pintado, mas não foi reformado, um câmbio que veio pintadinho, um diferencial que veio pintadinho, mas não foi nem aberto para ser revisado. Um carro que dizem que foi feito toda a funilaria, mas que na real, como existem alguns casos já na internet aí, na real você vai ver, está toda a ferrugem por baixo e camadas, e mais camadas de massa por cima. Então, esta é a desvantagem, uma das desvantagens de pegar um carro pronto. É que você vai ter que ter muita certeza de como ele foi feito, para não pegar um carro cheio de pegadinhas, certo? Daqui a pouco pegar um carro, não, esse carro foi todo feito, todo reformado. Você vai rodar um mês, dois, e o motor, você foi. Aí você vai reclamar com o cara, o cara vai te dizer assim, não, tu comprou um carro reformado, carro usado, o que que tu quer? E aí? Complicado, né? Então, tem muitos segredinhos aí na hora de comprar os carros, certo? Segundo tópico, pessoal. Quais as vantagens e desvantagens de pegar um carro por restaurar? Vantagens de pegar um carro por restaurar? Preço, em primeiro lugar, um carro para restaurar, você não vai pagar aquele absurdo que é um carro pronto. Eu digo absurdo, mas na realidade é um custo que tiveram para deixar o carro pronto, né? Que é o custo que você vai ter para restaurar o carro. Então, automaticamente você vai pagar barato. Uma das vantagens de pegar o carro para restaurar é pagar um preço bem baixo. Outra vantagem de você pegar um carro para restaurar, você vai saber o que que foi feito. Você vai pegar o carro do zero, vai desmontar, vai fazer lata, vai fazer estofamento, vai fazer elétrica, vai fazer mecânica, vai colocar pneu. Você vai saber o que que foi feito no carro. Duas vantagens que eu acredito que sejam boas. Porque no preço final vai dar o mesmo que você pegar um pronto. Porém, você sabe o que foi feito. Desvantagem de comprar um carro para restaurar. Eu acho que é uma das principais. É o custo de fazer os serviços. E também achar mão de obra competente, que entenda, que saiba o que está fazendo e que seja honesto. Você vai ter que correr atrás de peça. Isso é uma das desvantagens, digamos assim. Correr atrás de peça ou correr atrás de uma mão de obra competente. Você vai ter que se virar até o carro ficar pronto. Então, tem os dois lados da moeda. Você, na hora de comprar um antigo, tem que analisar muito bem se vale a pena. Se você tem dinheiro para comprar um pronto, show de bola. Se não tem, terá que comprar um por fazer. Tem que olhar muito bem o modelo do carro que você vai comprar. Se é muito carente de peça, se tem peça no mercado, se não tem. Se tem mão de obra, que saiba mexer nesses carros, que saiba fazer, que seja competente. Então, é jogo de gato e rato, digamos assim. Tem que saber muito bem como mexer ou escolher o modelo. Escolher como pegar, escolher o que vai fazer. Que jamais alguém quer ficar no prejuízo. Mas também não quer ficar com o carro mal feito, mal acabado, mal projetado, a restauração mal feita. É complicado. Então, tem que analisar muito bem como vocês vão fazer. Analisar todas as vantagens e desvantagens, tanto do pronto quanto do para restaurar. Nesse momento, a gente está falando para restaurar. Mas, é o mesmo quesito de pegar um pronto. Tem que analisar muito os prós e os contras. Tá ok, pessoal? Muito cuidado na hora de escolher um carro para restaurar. Justamente por causa da falta de peças e por causa dos custos. Tranquilo? Próximo tópico, então, pessoal. No que devo me focar? Se você vai comprar um carro ou restaurado ou para restaurar, tem muitos pontos para você se focar. Até eu aconselho assim, ó, que você nunca tente agir sozinho. Mesmo conhecendo, arrume mais alguém para ir junto. Porque sempre acontece da gente não ver algum detalhe. Tendo alguém junto, muitas vezes quem está junto enxerga, tá ok? Então, focar em escolher o carro. Ah, eu vou pegar um restaurado lá. Leva alguém que entenda para ver como foi feito o serviço de funilaria, mecânica, elétrica. Aqui é para você evitar de pegar alguma coisa para se incomodar, certo? Se for pegar um para restaurar, leve alguém junto para ver longarina, caixas de ar, estrutura em geral. Que às vezes pode ter problemas de ferrugem, podre na lataria e coisa por fora. Mas a estrutura tem que estar boa, porque senão até tem como recuperar. Mas o valor muda bastante. Acaba encarecendo no final da restauração, certo? Então, focar na hora de escolher o carro, pedir ajuda para alguém. Focar em outra coisa que eu acho muito importante. A procedência do veículo. Da onde que ele veio, se era do interior, se era de uma área que tinha muito sal, se em beira praia. Isso aí às vezes muda muito o modo de restaurar o carro. Às vezes o carro que viveu muito tempo na beira de praia, já tem que dar um tratamento especial na lata, por causa do sal. O carro que ficou muito tempo no interior, a lata em si vai ter bem menos podre. Mas já vai ter trincas, estrada de chão, que o pessoal andou muito estrada de chão, vai ter trincas. Parte de suspensão, provavelmente tem bastante desgaste. Então, tem que analisar bem, bem mesmo, que tipo de carro você está comprando, da onde ele veio, a procedência em geral do carro. Que é pra não ter arrependimentos posteriores, tá? Focar muito, muito, muito nesses detalhezinhos. E aquilo que eu falei pra vocês. Tentem levar alguém pra ajudar, pra auxiliar. Porque quatro olhos veem melhor que dois. Digamos assim, né? Tá bom, pessoal? Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante vocês focarem. Outra coisa, resolveu comprar um pra restaurar. Antes de comprar o veículo, foca em achar pessoas qualificadas. Se você vai ter pessoas qualificadas pra fazer a restauração. Ah, não, mas eu vou fazer eu mesmo em casa. Beleza, você vai fazer em casa. Mas você vai precisar da ajuda de alguém pra alguma coisa. Nem que seja pra dar dicas. E será que você vai ter isso? Será que vai ter quem ajude? Daqui a pouco tem alguém aí que mexe com chevette, opala. Não mexe com o Fusca, não mexe com o Fiat. Daí não vai saber o que te dizer. Então, sempre quando for escolher um carro antigo pra restaurar. Foquem muito nas mãos de obra. No conhecimento, nos recursos existentes na volta. Certo? E num carro restaurado, focar muito em revisar se realmente a restauração foi bem feita. Tá ok, pessoal? Próximo tópico. Aí, pessoal. Um assunto muito importante. Ah, eu gosto de carro antigo. Sou apaixonado por carro antigo. Gosto muito... Qual é o seu carro antigo de preferência? Ah, eu gosto de Fusca. Eu gosto de Opala. Eu gosto de Corsair. Eu gosto de Chevrolet. Tá, mas você vai comprar um. Qual você vai escolher? Você tem, assim, um apego de infância por algum modelo? Você tem um... Lembranças de alguém que tinha um carro daquele que passava. Você dizia, um dia eu vou ter um. Focar muito em ver qual modelo você vai ter maior apego. Porque não adianta você gastar, comprar um carro pronto, caro. Ou comprar um por fazer, gastar, correr atrás. E no final das contas, pá, não era esse que eu queria. O que eu queria mesmo era outro. Entendeu? Então, dê atenção pra escolha do modelo de antigo que você vai querer. Outra coisa muito importante. Na hora de escolher o modelo, veja se você, que nem eu falei no tópico anterior, veja se você vai ter condições de peças, manutenção. Vai ter quem faça ou vai ter quem ensine vocês a fazer. Tem que ver muito bem tipo de carro que vocês vão escolher. Não adianta. Às vezes, ah, eu gosto de um antigo, eu vou comprar lá uma Mercedes. Se eu não me engano, 410, que era aquela antiga que vinha, que o pessoal gosta muito de restaurar. Ah, eu vou comprar uma Mercedes daquela que tá baratinha lá, o fulano tem pra vender. Gente, peças todas importadas. Então, às vezes é barato na hora de comprar. Ah, eu quero ter um antigo, eu vou comprar aquele lá que tá barato. Na hora de conseguir peças, pessoal, vai bater um arrependimento enorme. Entendeu? Ah, por que que eu fui comprar esse modelo? Daqui a pouco vocês têm um modelo lá que até não simpatiza muito. Mas que na tua região aí vai ter peças de sobra, vai ter mão de obra de sobra pra mexer. E vamos vivendo sendo o antigo. É o que conta, não é mesmo, pessoal? Eu sou um cara que eu sou apaixonado por Opala, mas gosto de qualquer modelo de carro antigo. Gosto mesmo. Prestigio qualquer um. Vou nos encontros de carro, não fico olhando só a parte dos Opala. Eu vou em todos. Outro em cada carro, o antigo aí, um mais lindo que o outro. Serviços bem feitos, restaurações bem feitas. E tem os que ainda não estão restaurados, mas que vão nos encontros também. Que a gente também prestigia. Por quê? Porque ali tem um apaixonado por o antigo. E com certeza, mais dia menos dia, ele vai deixar em condições de rodagem perfeita aí, de restauração perfeita, certo? Então, foquem muito no modelo que vocês vão escolher, em todos os detalhes que eu citei aí. Peça, mão de obra, se é o que você realmente gosta. Tá bom, pessoal? Próximo top. É importante. Ainda bem que eu anotei tudo, senão eu ia acabar esquecendo. Quanto à documentação, o que devo observar? Pessoal, muito importante isso aí. Gente, tem tanta falcatrua no meio dos antigos aí. Não tô dizendo que isso é uma situação geral. Não, não é. Mas existe, pessoal. Você vai comprar um antigo, o cara tem que dizer assim, não, a documentação tá aqui, coisa... E o Dutti tá comigo lá e não sei aonde lá, vou buscar tal dia lá, daí eu venho e passo pra ti. Gente, sem verificar totalmente a documentação e ela está em mãos, não façam negócio. É um risco muito grande. Por quê? Daqui a pouco o carro tá no nome de um morto, tá? Nome de morto, o que tem que acontecer pra liberar o carro? Tem que fazer o inventário. E dizem, não sei se funciona, eu não conversei com ninguém pessoalmente até hoje. Mas dizem que dá pra fazer uso capião de um carro. Não sei. Vi falar muito, vi comentar muito nos grupos de pessoas que fizeram, mas nunca presenciei. O cara vinha assim me mostrar o carro e me dizer, não, esse aqui eu fiz uso capião e tá no meu nome, agora é meu. Nunca vi isso aí. Então, a princípio, um carro que tiver no nome de pessoa falecida tem que ser feito em inventário. Se a família for grande, todos têm que concordar, têm que assinar e coisa, é complicado, tá? Então prestem atenção na documentação. Outra coisa que tem que prestar atenção, nunca deixar escapar, conferir chassi, conferir número de motor e alguns carros, números segredos, tá? Vou citar um exemplo pra vocês. Tem um conhecido aí que prenderam o Opala dele já faz anos, já foi até pra sucata lá do pátio do leilão. Um Opala bonito, um Opala verde. Ele era emplacado no Paraná. Na hora da transferência, precisou fazer um Inmetro, não me lembro por que precisou fazer um Inmetro. Lá no Inmetro conferiram o número do chassi, o número do motor, bateu. Só que o Opala tem um número segredo que fica na travessa embaixo da caixa de câmbio. Foram conferir o segredo, era de um outro carro. O que que tinha acontecido? Provavelmente tinha sido batida à frente do Opala. Cortaram dois Opala e fizeram um só. Só que o número segredo embaixo do câmbio não trocaram, né? Até que eu saiba não tem como trocar ali, a travessa é muito bem presa ali. Na hora de fazer esse Inmetro, não bateu o número. E ainda pra ajudar, o número da travessa do segredo era de um carro que tinha sido roubado há muitos anos atrás. Moral da história. Agora, o comprador teve que alegar que comprou de boa-fé. Quem vendeu tá respondendo o processo. O comprador também tá acompanhando no processo, mas ainda existe a questão da boa-fé. O carro ficou preso, já foi até pra desmanche. Então tem que cuidar muito isso aí. Numerações de chassi, de segredos, de motor. Tem que bater tudo com a documentação do carro. Nunca, nunca faça um negócio de um carro antigo sem consultar na internet o documento do carro. No nome de quem que tá, se tem multa, se não tem, se não tem uma alienação. Como já aconteceu também em casos de carros antigos que estavam na justiça por direitos trabalhistas. No Detran não aparecia. No Detran não aparecia. Depois que a pessoa comprava, como eu tenho um amigo lá que comprou um caminhão, certo tempo depois veio a justiça e prendeu o caminhão dele. Mas eu paguei, comprei o caminhão, paguei, o caminhão era limpo. É, mas tinha uma questão trabalhista em cima. Daí veio a justiça e levou o caminhão dele. Então tem que verificar muito bem documentação de carro. Não brinquem com isso. Nunca aceitem. Ah, depois eu te mando, depois eu... Depois a gente vê. Isso aí não existe. Comprar carro com documentação enrolada, ele nunca vai ser teu. Tá bom, pessoal? Próximo tópico. Comprar à distância sem olhar pessoalmente. Gente, já vi tanta pegadinha nisso aí. Não vou dizer que seja um caso generalizado. Existem casos que a pessoa que está vendendo te manda fotos, vídeos dos detalhes bons, dos detalhes ruins, documentação, tudo mais, pá, beleza. Mas são poucos casos assim. Comprar carro à distância é complicado. Como eu disse pra vocês no início do vídeo aí, corre o risco de pegar um carro cheio de massa, tá bonitinho, pintadinho, alinhadinho, mas quando você começa a verificar realmente, tá cheio de massa, não foi tirada a ferrugem, foi feita uma restauração pra venda, digamos assim. Corre o risco de você pegar um carro lá que o cara funcionou, o motor, beleza, mas você não andou no carro, não sabe como é que tá a suspensão, caixa de câmbio, carros com diferencial, como é que tá o diferencial. Tenho conhecido o meu, mais um exemplo. Precisava de um carrinho, bastante anos atrás aí, precisava de um carro pro dia a dia, achou o Fusca com um valor bem em conta, foi lá, deu uma volta no Fusca, se apaixonou, comprou. Uma semana depois o câmbio pifou, pifou que não prestou mais. Aí abriram o câmbio, foram ver o que aconteceu, levou no mecânico e tudo. Gente, o câmbio tava na última, ele devia tá roncando muito, sabe o que o pessoal fez pra bem desse meu conhecido, comprar o carro, dar uma volta e não ver nada? Além do óleo, colocaram banana dentro do câmbio. Aí, claro, automaticamente engrossou mais o óleo, não roncou o câmbio. Uma semana depois não prestou mais. Começou a roncar e pifou e não prestou mais. Então, comprar um carro à distância é complicado. Conselho que eu dou pra vocês. Vai comprar um carro à distância, se possível, se não for tão longe, vá lá olhar pessoalmente o carro. Mas, ah, o carro é em outro estado, é longe demais. Tenta descobrir ou vê se lembra de um conhecido que tenha lá naquela região, que possa pelo menos ir olhar o carro pra você, pra te dar um parecer a respeito do carro. Muitos aí que tem amigos caminhoneiros, que passam, ah, eu tenho um carro que eu tenho que olhar lá em Curitiba, eu tenho fulano ali que viaja direto pra lá. Será que eu poderia dar uma olhadinha pra mim lá, caso eu passasse por lá? Peçam pra alguém olhar ou vão pessoalmente olhar o carro. É que nem eu falei agora um pouquinho, não é um caso generalizado, gente. Mas comprar carro à distância tem as pegadinhas muitas vezes. Já vi, eu mesmo trabalhei de motorista num caminhão, trabalhei na Segonha transportando veículos. Cansei de carregar carros antigos, né? Ficava até muito faceiro, porque por gostar de carro antigo, quando tinha carro antigo pra mim transportar, ficava realizado. Porque na época eu transportava só carro zero. Aí, vou dizer pra vocês, já vi acontecer muito do pessoal comprar o popular gato por leve. Comprar uma coisa por vídeo, por foto, e quando chegar no destino é outra coisa bem diferente. Então, tomem muito cuidado com isso aí. Documentação. Aí você tem que redobrar a atenção com a documentação. Por quê? Porque pode vir a foto dos documentos, pode vir tudo. Mas você não foi lá conferir se o chassi, o número do motor realmente que tá naquele carro, é o que consta no documento. Tem que tomar muita atenção, pessoal. Hoje em dia, com os carros antigos ficando cada vez mais escassos, os que têm disponível pra galera do rolo fazer rolo, eles fazem qualquer coisa pra ganhar dinheiro. Então, tem muita gente vendendo carros na internet, carros antigos, tá? Restaurados ou por restaurar gente séria. Mas também tem as falcatruas. Tomem muito cuidado. Principalmente nesse caso de comprar carros à distância. Beleza, pessoal? O que eu tinha hoje pra trazer pra vocês, que me foi perguntado, é isso aí. Então, eu já queria deixar assim adiantado pra vocês. Querem mais algum assunto a respeito disso? Querem mais algum esclarecimento? Ficou dúvidas? Perguntem nos comentários do vídeo aí. Falem lá, olha, eu queria saber a respeito de tal coisa. Você não falou disso ou daquilo. Se possível responder a pessoa pelo comentário, eu respondo. Se necessário for fazer outro vídeo, faça outro vídeo, tá? Porque eu acho assim, ó. Tudo que eu aprendi a respeito de carro antigo e coisa assim, uma grande parte, não tudo, mas uma grande parte, foi olhando os vídeos no YouTube. Então, eu acho que tudo que a gente vê que for esclarecedor é bom pra todos nós. E não custa. A gente tá sempre se informando, correndo atrás pra saber uma coisa ou outra. E se caso vocês quiserem que eu descubra algo, vocês estão curiosos que não conseguiram descobrir em lugar nenhum, façam seus comentários, tá bom, pessoal? Também tô lá pelo Instagram, pessoal, tá? Quem quiser fazer algum comentário lá no chat do Instagram, serão bem-vindos. Eu tô sempre conferindo lá, tá ok? Compartilhe o vídeo com seus amigos, colegas aí, tranquilo? Eu acho que todos aqueles que gostam do assunto, devem, digamos que, propagar essa ideia aí, porque é um vício, mas é um vício sadio. Beleza, pessoal? Até a próxima! Tchau! O que é que tu quer aí, cara? Tá atrapalhando meu estúdio aí, tá atrapalhando minha gravação? Vem fiscalizar o que não tá sendo feito também? Fala que, além dos comentários, podem mandar lá no direct do Instagram também. Se quiserem comentar lá no direct do Instagram, eu também tô sempre lá na internet. Eu também tô sempre lá pelo Instagram. Vai, repete. Eu também, eu também... 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 Obrigado.